Uma hora e mais vinte minutos, Rafael Perubon aqui comigo, boa tarde Rafael. Oi, boa tarde Poliana, boa tarde pra você de casa. Vamos falar de esporte então? Vamos sim, vamos falar de esporte. A gente começa falando com o Rio Claro que estreou no sábado Poliana, mas hoje já tem um compromisso difícil, a sua primeira partida fora de casa. O time viajou ontem na hora do almoço lá pra Lins, onde enfrenta o Linense hoje às sete e meia da noite. O destaque negativo do Rio Claro é o meia Rafael Costa, que é a baixa pra essa partida. Ele que foi o autor do gol da vitória contra o Atlético Sorocaba e que não vai poder jogar, nem viajou pra Lins, devido a um problema que ele teve na virilha na partida do último sábado. Inclusive ele foi substituído pelo Patrick durante o jogo e, portanto, a expectativa é de que o próprio Patrick, meia que jogou no Palmeiras, estava no Esporte Recife, seja o substituto do Rafael aí nesta partida de hoje à noite. Nas outras posições, o Rafael Júnior não deverá fazer mudanças. Com relação ao adversário do Rio Claro, o elefante da Noroeste, lá do técnico Bruno Quadros, o time deve ter uma novidade, que é o meio campista Diniz, que ficou fora da estreia contra o Palmeiras devido à documentação que ainda não estava certa. Outra partida desta noite, Poliana, é entre Santos e Aldax. Esse jogo acontece no Pacaembu, também às sete e meia da noite. O restante da rodada é todo amanhã. Expectativa pra esse jogo? Olha, a expectativa é da gente ver como o Rio Claro vai se comportar fora de casa. Aqui no Chimitão, e aí a gente tem também algumas imagens do jogo de sábado pra gente rever, afinal de contas não deu pra nós comentarmos ontem, mas o time do Rio Claro, aí estão as imagens, o time do Rio Claro se comportou muito bem dentro de casa, inclusive superou a expectativa de muita gente, a minha particularmente também foi superada, a minha expectativa. Agora resta a gente saber como esse time vai se comportar fora de casa. O Linense é um time perigoso, é um time que perdeu para o Palmeiras por 2 a 1 na estreia de virada, inclusive ofereceu uma certa resistência ao Palmeiras, sim. Então é um time que o Rio Claro vai precisar ficar de olhos bem abertos para que possa sair pelo menos com um empate lá da cidade de Linense. A gente vê aí novamente o gol do Rafael Costa, após a jogada do Rodrigo Celeste, o gol da vitória Rio Clarista no último sábado, viu, Poliana? Muito bem, Rafael. Agora a expectativa de mostrar até poder acompanhar esse desempenho nesse início de campeonato. Você disse, durante a semana passada, você disse que muitas equipes, vamos dizer assim, assistidas como grande, acabam entrando no início do campeonato sem o pé no acelerador. Exatamente. É o que aconteceu com São Paulo? Palmeiras? Olha, também pode ser. As equipes grandes estavam disputando campeonatos até ali o final de novembro, começo de dezembro. Então até eles darem férias para os jogadores, eles começaram a treinar bem depois, enquanto o Rio Claro e a maioria das equipes já começou a treinar em novembro, por exemplo. Em novembro o Rio Claro já estava se apresentando. Enquanto o pessoal estava terminando seus trabalhos em 2013, a grande maioria das equipes pequenas já estava iniciando o seu planejamento, a sua pré-temporada para o Paulestão. Então isso também pode pesar. Agora, eu gostei do time do Rio Claro, me passou bastante confiança, o meio de campo do Rio Claro muito bom. Esse Rafael Costa, que não vai jogar hoje, na minha opinião, foi o melhor jogador em campo. O Alex Afonso também esteve muito bem, foi muito aplaudido quando saiu, nós vimos ontem na matéria. Então eu boto fé sim que esse time do Rio Claro vai trazer um resultado interessante. Agora, mesmo que o time perca lá, também não é motivo para ficar desesperado, até porque uma partida fora de casa no Campeonato Paulista é sempre muito difícil. O que não pode é perder ponto dentro de casa. jogos, em casa tem que ganhar. Num campeonato de tiro curto como esse, ainda mais. Muito bem. Vamos falar então um pouquinho de Velo Clube. O time teve jogo treino, não é isso? Isso, jogo treino. Goleado? Goleado o Velo Clube ontem, jogou em Mogi Mirim contra o time da casa, acabou perdendo por 5 a 1. O Mogi saiu na frente, depois o Rick de falta empatou, mas o Sapão fez mais 3 e terminou o primeiro tempo em 4 a 1. Comissão técnica do Velo, Poliana reclamou bastante da arbitragem, disse que o Bandeira deu 3 gols aí, que estavam impedidos. Eu conversei com algumas pessoas que estiveram lá, na verdade os lances são muito rápidos, é difícil, né? E não teve imagem... Imagem para ter o repeteco, né? Exatamente, então fica difícil. Mas de qualquer forma, pelo que eu apurei, a marcação do Velo é que ainda precisa melhorar um pouco. O Velo Clube que já está aí há menos de uma semana da sua estreia, o time joga domingo contra o Guarani no Benitão. O Benitão que foi liberado ontem pelo Corpo de Bombeiros, não deu tempo da gente falar, já está tudo certo, os ingressos começam a ser vendidos hoje. Então, o time vai estrear em casa, uma goleada como essa não veio numa hora boa, porque mesmo que os gols estejam impedidos, mas... Falta ainda... É, e outra... Não chegar impedido no gol. O psicológico também, né? O psicológico do pessoal acaba pesando um pouco com o resultado desse. Puxa, perdemos de 5. Tomara que os jogadores que aí estão são jogadores experientes, tomara que eles não levem isso em conta e possam superar essa baixa que foi essa goleada lá na cidade de Mogi. O Velo que teve aí, né, o seu elenco, o seu time praticamente titular, apenas alguns jogadores ali das laterais que estavam machucados e que acabaram não jogando, viu, Poliana? Muito bem. Falando agora de Copa São Paulo, temos definições de finalistas? Temos sim. Hoje à noite, a partir das 7 da noite, o Santos enfrenta o Atlético Mineiro na primeira semifinal, o jogo em Barueri, e depois às 9 o Corinthians joga contra o Fluminense no Limeirão e os vencedores fazem a final no sábado lá no estádio do Pacaembu, sábado que é aniversário da cidade de São Paulo, é um encerramento também da Copinha. Lembrando que as quatro equipes que estão aí já têm títulos na Copa São Paulo. O Corinthians é o maior campeão, o Fluminense vem logo atrás, o Atlético Mineiro já ganhou três vezes, o Santos ganhou duas, é o atual campeão. Então, ou seja, só tem peixe grande aí nessa briga pelo título da Copa São Paulo. Sem grandes novidades, né? Sem grandes novidades, vamos ver o Atlético Mineiro que vem de goleada sobre o São Paulo, o Santos que passou pelos seus aniversários com certa tranquilidade, o Corinthians também só tropeçou no comecinho, mas depois deslanchou, vamos ver o que acontece hoje diante do Fluminense. Então, os ingressos do Velo Clube já devem começar hoje, já é certeza? Isso, exatamente. Bem provável que hoje já se inicie as vendas, lá no Benitão, em alguns pontos comerciais aqui da cidade de Rio Claro também, lembrando que o preço dos ingressos para a partida contra o Guarani, lá na geral, é R$ 20,00, R$ 10,50, e aqui nas cobertas, o preço de R$ 30,15, para quem paga a meia entrada. Rafael, deu para apurar se vai ter a torcida do Rio Claro, se vai acompanhar o jogo, se vão sair ônibus daqui da cidade? Olha, essa informação não consegui, certamente alguns torcedores sempre vão, principalmente das torcedoras organizadas, esse pessoal sempre acompanha, então o Rio Claro deve ter alguns torcedores, sim, lá na cidade de Lins. É que é muito... Viagem é longe. É longe, né? O lugar lá é muito longe, tanto que o Rio Claro já saiu ontem, na hora do almoço, para se concentrar, para descansar bem. Então, com relação ao Rio Claro, daí volta a jogar em casa no sábado, cinco horas da tarde, horário diferente, nesse final de semana, cinco da tarde, contra o Penapolense, e o Velo estreia na Série A2, domingo, sete da noite, o jogo do Velo, no domingo, contra o Guarani. Lembrando que o Velo iria destinar 700 ingressos para a torcida do Guarani, a diretoria do Bugri pediu mil ingressos, então o Velo aceitou, devem vir aí mil torcedores do Guarani. O Velo está esperando um público de quatro mil pessoas para esse jogo, principalmente pela expectativa em torno do estádio. Vamos aguardar, então, mostrar tudo aqui para o pessoal de casa. Lembrando que o Velo faz hoje um treino às seis horas da tarde no Benitão, para já ir se acostumando com a iluminação, com o novo gramado, então hoje nós estaremos acompanhando esse treino do Velo às seis horas da tarde. Muito obrigada, Rafael, até amanhã. Valeu, Poliana, até amanhã, uma boa tarde para você de casa. E o diretor da redação volta ao longo da programação regional da TV Brasil, uma boa tarde para você.